da sua casa. E olha, uma pessoa que sofre com problemas mentais só deve ser internada se estiver correndo risco de vida ou se precisar de um atendimento em ambulatório. Por isso, cabe aos familiares ficarem bem atentos a qualquer comportamento estranho. Quem faz esse alerta é o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, no nosso quadro Fala Doutor. Muito boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Nós estamos aqui com o psiquiatra Dr. Luiz Fernando Pedroso e vamos conversar sobre alguns casos que acabam tendo que terminar em uma internação involuntária. Sobre isso que nós vamos conversar. Boa noite, doutor. Em quais casos são necessárias essas internações? Boa noite. A internação involuntária é fundamental quando existe risco de vida para o paciente ou impossibilidade de você administrar um tratamento ambulatorialmente, quando o paciente está se expondo socialmente de forma inadequada, dilapidando o seu patrimônio. Enfim, riscos de vida e riscos patrimoniais ou então para viabilizar um tratamento, aí é que ela se coloca como um instrumento terapêutico importante. Bom, de que forma as pessoas, os parentes que convivem com esse tipo de paciente, com essas pessoas, podem agir, podem ajudar essas pessoas a serem conduzidas ao tratamento? A internação involuntária já é para um caso grave, quando a pessoa está gravemente doente, não se percebe doente, não colabora, toma atitudes de risco e aí a gente tem que lançar a mão desse procedimento, que é você internar uma pessoa contra a vontade dela. O ideal é que a gente não chegue nesse ponto, faça várias abordagens, conversas, principalmente no início da doença. Se você não agir precocemente, a doença, o sintoma ganha vulto e aí não lhe deixa outra alternativa depois, se não tomar essas atitudes drásticas. Como é que você pode perceber que essa pessoa pode ter algum tipo de distúrbio ou, por exemplo, um vício em drogas, em drogas mais pesadas, mais devastadoras, como o crack, por exemplo, como é que a pessoa pode perceber e tentar já também levar essa pessoa para encaminhar tratamento? Olha, é importante notar o seguinte, não necessariamente as pessoas ficam perturbadas só por conta das drogas. muitas vezes elas já vão para as drogas por conta de que tem uma perturbação prévia. Então, o importante é você perceber a alteração de comportamento. Se é em criança, por exemplo, você vê um baixo rendimento escolar, reprovações, em crianças e adolescentes, quer dizer, falta de adesão à escola, isso é um problema grave, deve ser visto com a gravidade que tem, que, infelizmente, muitas vezes isso é minimizado até pela própria família, não é? E em adultos você vai ver, quer dizer, uma irregularidade na vida profissional, falta de adesão ao trabalho, comportamentos inconsequentes, comportamentos irresponsáveis, dificuldade de se relacionar socialmente. Então, qualquer dificuldade maior nesse sentido, a gente deve procurar ajuda para ver o que está acontecendo. Quando você finge que o problema não existe, ele vai, a evolução costuma ser crônica, e com o tempo, isso vai evoluindo para situações, às vezes, já muito dramáticas, até de violência. O senhor pode citar algumas das principais dificuldades em fazer o tratamento nessas pessoas? A principal dificuldade, na verdade, que a gente vê é que o doente, e quanto mais doente ele está, ele tende a tornar a família refém, não é? Então, você vê isso tanto em casos de psicoses, como em casos de usuários dependentes químicos, dependentes de drogas, de álcool e de crack. O doente, ele ameaça a família, ele faz chantagem, ele faz um sem número de pressões. A família se intimida, tenta evitar o confronto, e aquilo vai se arrastando, infelicitando todo mundo, e se arrasta, às vezes, por anos a fio, até que a situação fica insuportável. E aí tem que procurar outros parentes e amigos para tentar fazer com que essa pessoa vá ser tratada? Exatamente. Tem que procurar, tem que tentar, no início, tentar influenciar o doente para que ele vá ao médico, para que ele inicie um tratamento. E quando o doente resolve ou resiste e não quer se tratar, enquanto ele estiver lúcido, a gente, infelizmente, tem que respeitar, porque você não pode intervir na vida de uma pessoa lúcida. Mas, num dado momento, ele vai perder a lucidez. E é nesse momento que a internação involuntária se coloca. Ou seja, não é, ela não existe para tolher a liberdade de ninguém, mas para libertar uma pessoa que já perdeu a sua liberdade psíquica pela própria doença. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia.